Para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Para-pa-pa-pa-pa-ra-pa-pa-ra-claque-boom Para-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Morro do dendê, eu vou te invadir Nós com o Invalemão vamos se divertir Porque do dendê eu vou dizer como é que é Lá não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o Bop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do Vendê também é terra de Deus Vamos lá! Móro do Vendê é onde eu vou partir Mas com os alemão vamos se divertir O que é do Vendê? Eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o Bop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Vem um de R15 e outro de 12 na mão Vem mais dois de pistola e outro com dois oitão Um vai de ouro na frente e escoltando o camburão Vem mais dois na reta, aguarda, mas tão de croque na mão Amigos que eu não me esqueço, nem deixo pra depois Lá vem dois irmãozinho de 762 Dando tiro pro alto só pra fazer teste De Ina Indratec pistou o seu de enxaste Eles são bandido ruim e ninguém trabalha De AK-47 na outra mão a metrada A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta Nas entradas da favela já tem ponto 50 E se tu toma-lhe um pau, será que você grita? Seja de ponto 50 ou então de ponto 30 Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês Quem é aqueles caras de M16? Mas se for alemão, eu não deixo pra amanhã Acabo com safado, dou-lhe um tiro de pazã Porque esses alemão, são tudo safado Vem de garruxa velha, dá dois tiros e sai voado Se não for de recob, eu pego na porrada E finalizo o rap retornando de granada A-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Vamos lá!